que pertence à família Programa Raul Gil para nos emocionar um pouco mais Érica Rodrigues e Marcelo Beckmann Ando devagar porque já tive pressa Me leva esses sorrisos Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Reconhecer E ser as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso vários pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente comender a mais E ir pra casa em frente O velho goiadeiro levanta A banhada Volta com os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso vários pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada um de nós compõe a sua história Carrega o nome de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso amor pra poder sorrir Algo devagar Já te peço Um sorriso Já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Prega o dom de ser capaz e ser feliz. Maravilha! Parabéns! Maravilha! Obrigada, Raul! Olha... Parabéns! Esse garoto falou assim... Olha, Eric, eu acho que vou ficar com medo de cantar com você, mas acho que é pelo contrário, viu? Eu que estou tremendo aqui, é um talento, né, gente? Vamos bater palmas pra ele, é muito bom! Um talento maravilhoso! Torço muito por você, viu, Beckman? Obrigada! Prazer cantar contigo! Vou te contar se essa canção tivesse...